Bem-vindo ao Instituto de Pesquisas Eudorado, centro de excelência em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui desenvolvemos projetos que beneficiam milhões de usuários. Somos guiados pelos valores que nos inspiram. Somos inovadores, focados em excelência. Somos ousados. Pensamos e agimos com o senso de urgência que favorece a competitividade. Pesquisa e desenvolvimento de software. Desenvolvimento de hardware. Testes e qualificação. Processos industriais. Gestão de projetos. Consultoria em lei de informática. Capacitação tecnológica. Além do compromisso social, o Eldorado tem compromisso com o futuro. Acreditado, certificado e reconhecido por normas nacionais e internacionais. O Eldorado atua em parceria com as principais universidades e instituições de pesquisa. Gerenciando, planejando, avaliando tendências, desenvolvendo sistemas e criando soluções tecnológicas. Com uma carteira de clientes de âmbito global, estamos presentes no cotidiano de milhares de pessoas. Reconhecemos o mercado como a força motriz do nosso trabalho. Somos o Eldorado. Desenvolvemos, testamos e qualificamos produtos eletroeletrônicos através dos mais modernos laboratórios de ensaios e testes existentes na América Latina. E também de normas estabelecidas pelo Inmetro, um dos mais conceituados institutos de metrologia do mundo. Garantimos confidencialidade e confiabilidade em cada projeto. Possuímos ambientes exclusivos que separam e priorizam nossos parceiros e clientes. Tudo com um máximo de produtividade e profissionalismo. Confiança, solidez, inovação. Temos total compromisso com o resultado. Somos o Eldorado. Trabalhamos para o seu sucesso.